Agora que chegou a hora, estou falando para você então. Essa é a hora mais perigosa. A gente está falando na cóia, quer ver? É isso que estou falando, questão de grande. Ah, sim. Daqui dá certo. Perdida, não é, mãe? Não, aqui eu saio dali, olha. É isso que eu falo. Aqui, se você errar alguma coisa, já... O cara ficou me olhando. Nossa! Aqui que é o perigo. Eu deixo ali. O que é? Oi, a loura! Onde? 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 Não, mas eu deixo aqui. Onde? 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 E agora, e agora, e agora, e agora vamos para aquele lado. O cara ficou manhando, né? Vixe, tem povo para todo que é lado, de tudo que é raça. E nós não entendemos nada. E passa gente, passa gente, passa gente. E vai, e vai. Aqui que eu comprei pão. Quero comer pão. Vamos sair daqui porque aqui é o pico, o pico do pico. Olha aqui, ó. Eu preciso... Preciso respirar um pouco. O chãozinho apareceu. Ai, que Deus amado. Meu, aqui é o canal para a gente vir fazer. Muito bom. Opa, loja de dulce. Nossa, mãe. Olha o cheiro. Oh my God. Esse é o cheirão. E aqui a gente vai para onde? Eis a questão. Aqui, olha o café. Meu, aqui é um perigo. Se você erra em uma placa, já era. Caramba. Isso aqui, olha. Isso aqui tudo, ó. Olha ali, ó. É para o banheiro? Sequeirinha. Olha, ó. Isso aqui também vai para vocês para poderato. Obrigado.